Seja bem-vindo a mais um vídeo, nesse clima de carnaval, eu vou começar mais um vídeo, valeu! Então, seguindo as instruções do comandante, meu amigo, a partir de agora, todo vídeo vai ter uma curiosidade que eu vou falar pra vocês, beleza? A primeira é, você sabia que a Terra é plana? Não é mesmo! Oh, uma curiosidade, a receta de hoje, muito boa, viu? A receta de hoje, meu amigo, é sensacional, porque é barata e a gente faz muita coisa com ela, beleza? Vamos lá aos ingredientes. Você vai precisar de iogurte natural, uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, outra caixa de creme de leite e um suco em pó de morango. Pronto! Não sei se vocês já imaginaram aí, mas eu vou fazer um danonezinho, um iogurtezinho bem açucarado. Mas antes, deixa o like, compartilha com os amigos, beleza? E se inscreve no canal, beleza? O berço comandante, viu? É, tá bom! Uma caixa de creme de leite, outra caixa de creme de leite, e aí, ó, senta o leite condensado, ó. Então você já sabe que não é uma receita fitness. E aí, sim, tá, o poder... Agora demora, viu? Oh, demora arretada. Ó, véi, a receita... Não é nem uma receita, né? Essa mistura aqui é muito fácil, viu? Aproveita tudo, viu? A receita só vai dar certo se você deixar o like, viu? E se inscrever no canal. A parte natural da receita... Depois de colocar tudo aqui no liquidificador, no copo do liquidificador, a gente vai dar uma mexida, viu? E aí, enquanto mistura, nós acrescentamos a parte especial da receita, que vai dar o gosto de danoninho. Beleza? E enquanto estiver misturando, a gente acrescenta o tangue de morango. E ligue aqui, viu? Enquanto estiver misturando, a gente acrescenta o tangue de morango. Beleza? Na hora que eu botei o tangue no negócio, engrossou, menino. E aí, quando bater, ele fica assim, ó. Topzera, viu? Top das galáxias. E aí, a gente coloca na vasilha, é a braçadeira por duas horas. Mas deixa eu achar a vasilha. Sinta o poder, menino. Tem que respeitar, viu? Tem que respeitar. E é só isso. Eu volto quando estiver bom, viu? Não, mentira. Eu vou botar na geladeira ainda. Fechou. Leva a geladeira por duas horinhas. E aí, eu volto com vocês. E aí, meus colegados. Voltei aqui com vocês, viu? Agora, já perceberam que a fantasia acabou, né? É pra falar uma coisa séria com vocês. Já deixou um like? Já se inscreveu? Já compartilhou? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Deixou? Ah, tá beleza. Ó, já tá pronto, viu? Vou provar. Ele, cara, tá sem condições. Um, dois, três, e... Sem condições, velho. Olha pra isso. Não, esse tá igual. Olha a consistência, velho. Sem condições, viu? Sem condições. Eu quero falar uma coisa pra vocês. Minha segunda receita. Eu fiz outra. Que não ficou muito bom. Ficou mais doce. Ficou muito gelatinoso. Porque de gelatina, leite, não sei o que. E essa aqui ficou top das galáxias, viu? Top, top. Rapaz, sem condições, viu? Topzera, meu irmão. Deixa eu provar aqui, viu? Ficou muito igual, velho. Muito igual. Até o azeidinho, velho. É isso aí, moleque. Deixa o like. Compartilha. Se inscreve, hein? Beleza? Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho